O Vegano Revoltado tentando pegar o mamão com a platina Robocop Vegana Vem mamão, quem plantou foi Vegana Revoltada Vem mamão, vem mamão, tá na patina do pé Vem mamão, vem Vem mamão, que meu braço tá doendo Primeiro mamão da Vegana Revoltada Segue lá, subscribe, siga no Revolta do Youtube Tchau